Eu tava fazendo, tava numa ilha na Venezuela até, e de repente a gente teve que cobrir um terremoto. Por isso que eu levo, eu tô pronta pra tudo, pra qualquer coisa. Rolou uma competição entre vocês, tipo, hum, Ceribelli tá em Nova York, Vasconcelos tá em Londres, a Camargo tá no video show, vocês têm uma competição assim de, hum, pra onde? Olha, é, é, eu não consigo ter, porque quando eles estão indo, eu já tô voltando. Eu nunca sei quando alguém... Ah, é isso que eu queria, é polêmica. É uma polêmica criada aqui pelo nosso programa. Eu nunca sei quem tá em que lugar, porque não dá tempo, o meu é muito rápido. E qual lugar que você treme só de, lógico, sem ser junto com o terremoto, mas que você treme, assim, só de pensar em voltar, falar pra esse lugar, eu realmente, globo, não tem como. Quer dizer, tem lugar que eu não vou. Pra onde? Pra Nigéria. Pra Nigéria. É, eu já fui pra vários países da África maravilhosos, mas a Nigéria, eu quando fui, foi um pouquinho antes de surgir esse grupo, Boko Haram, meses depois eles começaram a sequestrar, e a Nigéria é um país muito, muito, muito difícil, é o único que eu não tenho vontade de voltar. E qual o país que você fala, olha, quantas vezes vocês mandarem, eu volto? Ah, tem vários. A Índia e o Irã, que eu acabei de voltar de lá agora, eu tô apaixonada, encantada, queria ser iraniana, eu acho que eu tenho uma persa, e a Índia e o Irã, eu voltaria quantas vezes, até pra morar, até pra ser correspondente, eu seria. Fica aí a dica pra Globo, eu iria pra Disney, Globo também quero ser correspondente lá. Aliás, só pra checar como é que tá seu programa de milhagens, e também a sua memória, eu vou fazer uma lista aqui, uma série de países, você me disse, você já foi ou não, a gente vai fazer um checklist. Iraque. Já. Brunei. Sim, claro. Não sabia nem que existia, Belize. Belize também, não, Belize não, Belize não. Ah, uma farinha, uma carreira. China. Sim, várias vezes. Madagascar. Também. Indonésia. Também. Gabão. Também. Índia. Ah, seis vezes, adoro. Nem veja não, amor. Kosovo, cansa do que eu quero. Não, não. Butão. Sim. Chechênia. Também. Peru. Também. Ah, Peru, claro, né? Quem não vai ao Peru, hein? Pelo amor de Deus. Cazaquistão. Não. Acre. Sim. Aliás, é o estado brasileiro que eu fui mais vezes é o Acre. É mesmo? Eu não tenho explicação. Acre e Sergipe são os meus recordistas no Brasil. Acre é uma graça. São três pessoas fofas que te recebem. É tão legal. Eu adoro o Acre e adoro o Sergipe. De verdade, eu vou sempre. Eu sou quase moradora de lá, cidadã. Agora mudou. Agora um checklist, na verdade, de situações sinistras que você já passou ou não viajando. Enjoo em cruzeiro? Não, não enjoo. Eu não tenho enjoo. Eu sou um ET. Eu não enjoo em nada. Já teve que fugir de algum animal? Uma onça? Um urso volar? Várias vezes. Uma das vezes eu estava fazendo uma matéria para o Fantástico no Pantanal. E aí o nosso carro atolou no meio daquele pântaro à noite. E aí a gente saiu para trocar o pneu, que era a sua equipe, cinco pessoas, eu, câmera, o técnico, etc. E de repente apareceu uma onça. Entraram os cinco no carro de uma vez só, no banco de trás. A gente ficou uma noite inteira, seis pessoas no banco de trás de uma veraneio de antigamente, esperando aquele dia amanhecer. Não, Larinha. Ah, laranja tudo. Olha a onça, olha o céu. Aí, meu amigo. Aí, eu com a pretexto da onça, eu uso. Quem aguenta ela? Ninguém. Eu amo quando aparece onça. Olha a onça, Laranha. E aí por aí eu já... É mentira. Não tem que... Olha a onça. Olha a onça. Lugar em guerra. Lugar em guerra, eu cobri a Guerra das Malvinas e tive na Síria. Pouco antes de começar essa guerra. Eu fui de férias e aí percorri o país inteiro, lindíssimo, fiz fotos maravilhosas. Aí voltei para o Brasil e pouco tempo depois a Síria acabou. As fotos que eu tenho, os lugares não existem mais. É muito triste. Mas foi assim, uma experiência incrível. Foram menos de dois meses depois que eu voltei, o país acabou. Essas fotos da Síria que até hoje a gente recebe são realmente de partir o coração. Mas eu teria vontade de conhecer e a gente trabalha... E era lindo. Era um país lindo, gente. As pessoas maravilhosas. A gente fumava narguilê em tudo quanto era lugar. Um sonho. Um sonho maravilhoso. Era uma narguilê de maçã. É lá você fumava narguilê de frutas, gente. Deixa de ser maldosos, viu? Você tem histórias. A minha história, eu estou deprimida. Eu estou na merda, porque não passei por nada. Presa por excesso de muamba. Não, nunca fui. Nunca fui presa. Aliás, a minha diretora e os meus diretores, eles morrem de medo de eu ser presa por excesso de pílulas. Quando eu chego com as minhas malas, porque eu levo uma mala com as minhas pílulas. Você toma quantas pílulas? Ah, quase 100 por dia. 100 por dia? Eu tomo. Eu fui acumulando ao longo da minha vida. Então, assim, eu levo uma mala de mão com as minhas pílulas, porque elas não podem correr o risco de extraviar. E aí, isso, algumas vezes, para o que é, mas tudo bem. E até hoje, nunca deu problema. Eu tomo pelo dia seguinte, mas todos os dias, regularmente, como se fosse minha pílula normal. No dia seguinte, eu não tomo. Ah, menina, às vezes você pega um carinho numa festa, um dessezinho aí. Ah, mas eu não corro mais esse risco, né, baby? Ah, tem uns amigos meus que querem falar contigo. Ah, pois é. Amigos de Rafa Vite. Dessa época de correr risco, agora é só prazer. Ai, vou te atingirar. Tem uns amigos de Rafa, o Nicolás Prates. Não vai ali? Eu vou, amor. Não venha com isso.